Eles reagem a um marido ciumento. Será que ainda há maridos destes? Vamos ver. Olhe, por favor, dava-me uma ajuda. O fechinho cravou-se. Devegar que estou arrancando um estudo fora. O que é isto, por favor? Mas pediu o quê? Não foi, pediu a senhora. Vá lá, mas conhece a senhora. Eu não conheço a senhora. Não, não peço desculpa. Para a minha saúde, a senhora disse que dá mais ajuda. Não, só explique-se o que é que se passou com o Cândido, o que é que se passa. Ela que liga, ela que liga, a senhora. Liga não, agora da minha saúde. Eu ia a passar... Pelo amor de Deus, é a senhora que explique, ela que explique. Ela que explique, não. O senhor, desculpe-me. O senhor mexeu no corpo desta senhora, que é a minha esposa. Com toda a senhora verdade. E o senhor... António, deixa-me falar. Eu ia a passar, eu ia apanhar um táxi, e este senhor veio a passar e agarrou-me. Não tenho culpa, senhor. Não tenho culpa, não. O senhor não, explique-me lá. Eu sou casado, eu sou casado com esta senhora. Aperte-me, dá-me aqui um jeito, se for, para apertar, ou foi este? Eu disse, é para apertar o fecho. Ou foi este? Não. Eu não, senhora que me derrubou. Ou para saúda a minha filha... Não. O senhor não estou indo, se não foi este. Ou para saúda a minha filha, que não torne aqui a mexer. Se não foi este, a senhora ia a passar. Dá-me aqui um jeito não. Se eu ia a fazer uma coisa, acha-me que é um cara. Está bem? Eu não disse nada, eu ia a passar. E o senhor... Por favor, explique-me o que é que a senhora... Não, o que é que tem te explicar? É o senhor... Explique-me agora, por favor. Eu agora venho aqui a passar, venho e vejo a minha esposa para abrir um táxi, o senhor... Agarra-se a ela. Você tem toda a razão, o senhor tem toda a razão, vá. Estou a jurar para saúda a minha filha que eu tenho, senão ela me fez. Eu dei-me aqui um jeito. Mas está bem, não vale a pena jurar para os nossos filhos. A minha mulher diz que não pediu nada. Já disse que não. Não me torne daqui a mexer, me dei uma coisa neste momento... Este senhor é meu marido. O senhor tem que lhe dizer na frente dele. Agora, eu vinha a passar, não vinha. Eu vinha até a passar. O senhor vinha a passar. Eu também vou... Agarra-se me dar um jeito que estava aqui com o fecho aqui. Dá-me um fecho, aperta-me. Se a minha mulher está a dizer que não e o senhor... Automaticamente o senhor... Agora já disse que não. O senhor não é doido para fazer isso. Não há problemas. Você leva o março com a Adriana toda. Eu explico, eu já quero pedir o março. Não, mas porque é que o senhor foi lá dirigir-se logo à minha esposa? Desculpe. Para que é que eu... Dá-me licença. Eu ia passar aqui. Ela estava assim. Estava a apertar o fecho. E ela disse-lhe... A senhora é capaz de me aqui dar no jeito, se faz favor. Até o ministro diz-lhe de favor, pode. Eu não, eu não disse nada, António. Eu não disse nada. Olha, nós somos casados... Para que é que eu ia estar a mentir? Eu tinha necessidade de dar a mentir. O senhor leva o março com a Adriana toda. Então, não é dar espetáculo. O senhor tem que ser coerente. O senhor tem que esclarecer ao meu marido aquilo que fez. Esclareça-me a mim, porque eu sou uma pessoa casada. E a minha mulher vem no meio da rua e é atacada por senhores. Por isso eu lhe dei a palmada na mão, porque o senhor estava a mexê-la. Mas eu tenho toda a razão. Eu vim a passar, eu disse. Ele disse, dá-me o caso do outro. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Mas, na hora que eu fui aqui, ia passar... Homem-me-lhe, eu estou lhe dizendo toda a sinceridade. Sou uma pessoa honesta também. Você leva o março. A senhora é honesta, mas também não tem nada que tocar... É honesta, é honesto. A senhora é honesta, mas está a agarrar a senhora sem uma rua. Não sou dessa pessoa. Ah, não. Então para quê que manda a mão? Juro para a sua família, por tudo quanto tem, para a sua rica-saúde. Jura? Jura, se foi ou não foi com a senhora que eu vim a passar... Eu vim a passar... Se a senhora disse, é capaz de me dar mal ajuda aqui no fecho. Juro. Juro, senhor. Eu juro que isso é mentira, é o que o senhor está a dizer. Olha, não se deve fazer, senhora. Como diz o senhor marido, não se deve fazer. Eu desgraço-me. Eu desgraço-me, senhor. Olha, faça-me o que quiser. Faça-me o que quiser. Tu conheces o homem, Mariceta Cândido? Não, não fiz nada. Antana, já sabes que eu não conheço. Então faça-me o que quiser. Olha, o senhor é que tem que esclarecer o marido. Olha, se o senhor faz favor, chega aqui ao meu carro, faz favor, porque o senhor não é doido. Não sou, não, a senhora vai falar. Então o senhor pega, vê uma senhora e quer-lhe mexer no quarto da senhora? Leve-me à esquadra, pronto. Não é levar à esquadra? O senhor, então, íamos todos lhes à esquadra, não. É sempre assim, é sempre esta... Eu é que sou culpada. Eu também fui culpada. O senhor agarra-me, quer-me apalpar a veras que eu sou culpada. Não, eu também fui culpada. Ah, está bom. O que é que se passa, afinal, quando os peixes do senhor te mexer no teu vestido? Eu não, não se passa nada, vou passar-lhe o senhor agarrou-me. Mas porquê? Eu agarra-lhe? Mas o senhor não agarrou-me. Mas o senhor não agarrou-me. Mas o que é que vocês querem, afinal? Não, vocês não. Vocês não. Eu tenho de falar com eles. Afinal de contas, o que é que se passa com este senhor para tratar de mexer no quarto? Deves perguntar ao senhor porque eu ia a passar e a senhora agarrou-me. Eu quero saber, Hugo. Mas o senhor quer saber o quê? Não custa-me nada. Agora quer saber o que é que se passa comigo. Não, faz favor. Mas faz favor o quê? Diga-me lá, porquê é que mexeu na minha esposa? Mexi na sua esposa. Sim, eu vi o senhor a mexer na minha esposa. Não, não sei. O que é que o senhor quer, afinal? Não sei. O que é que o senhor quer, afinal? Eu não quero nada. O que é que tem que saber é com ela. Mas com ela o quê? Com ela. O senhor... Então explique lá, faz favor, o que é que se passa com a senhora. O que é que vocês querem, afinal? Eu ia a passar a senhora. Eu não quero nada. O senhor, desculpe-me. Eu não quero nada. Eu venho dali e vejo a senhora mexer no corpo a esta senhora. Eu ia apanhar o quarto. Faz favor, chega aqui. Eu não lhe toco. Mas eu estou a sair de cado. Mas, sei lá, não é mal. Você é que toca na minha esposa. Eu ainda tenho que estar calado. Não é nada. O que é que eu quero, afinal? Desculpe-me, o senhor, peço desculpa. Eu tenho que saber o que é que se passa com a minha mulher. E a sua mulher. É, então guarde-me. Desculpe. Mas guarda por quê? Guarda por quê? Como a minha mulher não conhece o senhor de lado nenhum, como é que... Quer dizer, ele ainda por cima é uma criança, já vos quer. Portanto, agarraram-me. Não é, pelo amor de Deus, diga lá. Mas eu quero até alguma coisa que tocar no corpo da mulher. Eu não tenho nada que tocar no corpo da sua esposa. A sua esposa que pediu que lhe fecharam o feste do vestido. Então foi verdade? Não, não foi verdade. Então, então, como é que a pessoa... Diga lá a verdade ao meu marido. Eu pedi-lhe alguma coisa. Eu estou-lhe a dizer a verdade. Eu só não acredito em mim. Não, está a pôr em questão a minha honestidade. Eu pedi-lhe alguma coisa. Não, a senhora está a pôr em questão a minha honestidade. Não, não, desculpe. Eu ia a passar para apanhar um táxi. Eu, graças a Deus, não preciso estar a mexer em vestidos de senhoras já de uma certa idade, graças a Deus. Está-me a chamar a velha? Não, estou a chamar a velha. Uma idade superior à minha. Pois, realmente é humilde ao pé de mim. Sim, por isso mesmo eu fiquei surpreso e ele quer mais a vara. Eu não sei nem. Eu estou a chegar aqui. Mexe. É tudo vosso. Pedes a morada dele onde ele mora e vais-te falar com os pais dele. Pronto. E acabou. Eu não sou nenhuma criança. Isso é a primeira coisa. Se a senhora conhece algum lado, a senhora pediu alguma coisa. Pedisse alguma coisa? Eu não. Já estou a dizer que eu não pedi nada. Eu ia a passar. Vai-me bater. Não, não bater, não lhe bato. Ah, está bem. Obrigada. É obrigada assim? Onde é que tu estavas? Eu estava ali ao pé do carro. Pediu e ia apanhar o táxi. Espera mais um bocadinho. Ah, dois minutos. Não é dois minutos. Não espera. O senhor tem alguma coisa a ficar. Eu sinto que se lhe ensinou na escola. Mas sim, sim. Ali na universidade ensinam todos os dias isso. A ensinam-lhe isso? Os tutores são muito bons para ensinar a malandrisse, não é? Os tutores são muito bons para ensinar a malandrisse, não é? Sim. E você não tem mais com quem brinque capas, não. Por isso ele está habituado a agarrar, como ele diz, as tutores. Agora você está a sua sobrinha, não é? Os tutores são as duas. Só os dois. É assim que lhe dão as aulas com as tutores, é assim, não é? Sim, depende. Se forem daquelas mais velhas, não dá. Sim, pode ser. Mas realmente o quê? Só nos fez. É o que eu te disse. É o que eu te disse. Ele merecia a dois estalos. Era o que era. Três. Três, não. Bem assentos era o que precisava de levar. Quer dizer, é que ele faz as coisas e ainda gosta com a gente. De onde acabou? Está a gozar é contigo. Está a gozar é contigo. Não é comigo, nem. Porque ele comigo ele quis agarrar, mas não tem tempo de fazer nada. Não dá. Não faz mal. Para aquilo que vai fazer não vale a pena ir à aula. Não, por acaso é um professor. Ah, é um professor? Sério, eu queria apanhar um táxi. A senhora agarrou-me. Pai, vocês são malucos os dois, não só? Somos malucos. Acho que tem cara desse maluca. Você pediu-me para aportar... Estou aqui a apanhar um táxi e o senhor agarra-me. Não foi isso que estou só. Então o senhor faz o que é. As nós somos malucos. E a senhora ataca a mulher aqui na rua e as nós somos malucos. Pois é, é malucos. Não, não é. Venha cá, por favor. Estou a sair de cá para si. Eu acho que ele que tem é que... Estou a sair de cá para si. Você agora está a dizer que dá matéria. Não me importa a que dá matéria. Agora tenho que falar com a minha mulher. Conhece a minha mulher de algum lado? Explique-se, se faz favor. Aliás, eu tenho... A minha idade é um jovem. Quem é que tem a idade? Está a chamar para ele o meu marido. Não, não é. Eu já estou a ficar, mas é assim um bocado saturado da conversa. Está bem? Não tem que ficar, o senhor está. Já me estou a estudiar da conversa. Está bem assim? Por quê? Eu não estou a sair de cá para o senhor. Você está a sair de cá, mas eu não estou a gostar da conversa. Mas o senhor... Mas o senhor foi... Eu vi o senhor a mexer na minha mulher e o senhor ainda quer que a razão. Agora explique-se. Estava a mexer na mulher. Não estava a mexer na mulher. Vai acontecer, por favor. Eu ia passar e ele é que me agarrou. Pois está lá, faz favor. O quê? Quer chamar a polícia? Chama a polícia. Quer chamar a polícia? Mas eu vi que os meus próprios olhos... Quer chamar a polícia? Não me chatei, mas é cabeça. Não me chatei, mas é cabeça. Mas faz favor, não se vá embora. Se é sua esposa, trate dela. Se é sua esposa, trate dela. Se é sua esposa, trate dela. Eu não estou doente. Que não preciso dela para nada. O senhor, faz favor, diga-me uma coisa. Eu vi que os meus próprios olhos que a senhora deva mexer no vestido da senhora. A brilha. Eu sou maluco. Eu sou maluco. O senhor é que deve ser maluco. O senhor é que deve ser maluco. Mas é maluco. Não, não, não. Eu não pedi nada. Eu não pedi nada. Se quer ter problemas, porquê é que deve ter problemas? Eu não tenho problemas. Então a senhora é maluco que abre a região e fecha uma senhora? Ou assaltou a senhora? Eu vou assaltar a senhora? Assaltar a senhora. Eu vi que os meus próprios olhos. Eu dei-lhe a pomada na mão. Eu não lhe dei a pomada na mão. O senhor não mexeu? Vamos embora. Eu fechei-me a polícia. Faça o que quiser. Vem, opa. Leve a senhora também consigo. Ele dá lá uma chapada não consigo, pronto. Não, não, não. Bata lá para o homem. Mas o senhor tem comércio alguém. Não sei. Mas o senhor mexeu na minha mulher e o senhor dá a dizer que não... Ai, desculpe, mas também está a chamar melhor para o meu... Desculpe, mas também está a chamar melhor para o meu marido. Não, não. Tem a dar de ser o meu pai também, senhora. Tem a dar de ser o meu pai. Não, não é velha. Não, não é velha. O senhor não é velha. Não, não é velho. O senhor não é velho. Eu estou a chamar melhor. Mas o senhor mexe na minha esposa e está-tá a desmetê-lo? Não, eu não estou a chamar melhor. Vocês ainda não estão a precisar dos velhos? O senhor não mexeu na minha mulher? Não, não, não. Eu só tenho meus pais de fumar ninguém. Eu, só tenho meus pais de fumar ninguém. Só tenho meus pais de fumar ninguém. Eu, não. O que é andá a fazer? Eu não vou a fazer, não. Não vou a voltar a chamar, velho. Obrigado. Obrigado, faz favor É para os apanhados Obrigado, faz favor